Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar uma técnica para a gente poder usar esses potes de sorvete que são tão molinhos, ruim de manusear para plantar nossas suculentas, nossas plantinhas. Então eu vou fazer o que eu já comecei a fazer aqui. Agora vocês entenderam tanto de pedacinhos de jornal que tem aqui. Pode ser qualquer papel, pode ser papel toalha, guardanapo. Eu estou usando para fazer essas colagens, esses pedacinhos, essa cola PVA, que ela é bem forte, bem resistente. E eu vou colando. Depois de seca, ela vai ficar bem mais resistente, mais durinho, né? Porque eu vou fazer umas duas, três camadas. O jornal é baratinha, de graça, o pote também, né? A cola é uma cola bem baratinha, dura bastante. E depois eu vou fazer uma arte, né? Dá para pintar, dá para fazer o que quiser depois, né? Em cima desse jornal. E o que que a gente faz para não olhar, não se desfazer, né? A gente usa termolina. Isso é aquela que a gente usa até em tecido. Pode lavar o tecido depois que faz uma colagem com um guardanapo, por exemplo, uma toalha, uma toalhinha, né? De prato, por exemplo. E a gente pode lavar e não tem problema. Mesma coisa com os nossos vasos que eu tenho ensinado para vocês, é que eu uso sempre a termolina, depois que eu colo meus guardanapos, para podermos molhar tranquilamente e eles não se desfazerem, não se descolarem, tá? E eu vou fazer aqui uma, duas, quantas camadas eu achar que forem necessárias, né? Porque vai também dar a espessura do papel, tá? E no gosto da gente. Eu vou fazer aqui e depois eu volto para mostrar para vocês, tá bom? Gente, olha como é que ficou. Eu já fiz... Já colei umas três ou quatro camadas, ainda não está bem seco, mas eu vou passar agora a termolina. Até lambuzei aqui, ó. Isso daqui é a termolina. Antes de eu enfeitar, eu vou fazer uns detalhes aqui, ó. Botei a termolina bem aqui e baguncei. Mas não tem problema. Eu passo com um pincel, não é com o dedo não, tá? Pode passar com ela um pouco molhada mesmo, porque como são várias camadas de cola, então a secagem é um pouco mais demorada. Aí eu passo a termolina por tudo e isso me permite eu molhar esse jornal que eu coloquei e não vai estragar, né? Não vai descolar, não vai bagunçar, não vai fazer nada. Vai ficar do jeitinho que está, porque a termolina, ela me garante isso. E depois que eu fizer tudo, que eu vou fazer umas florzinhas aqui, aí eu vou passar o verniz, então, para impermeabilizar a minha pintura, certo? Eu vou terminar aqui e já mostro para vocês como eu vou fazer essa pintura e de que maneira. Se eu vou pintar o papel, o que vocês acham que eu vou fazer? Já passei a termolina, está sequinho. Agora eu vou pintar rosinhas com essa cor, vermelho escarlate, para combinar com a minha unha, ó. Gente, aqui eu fiz as folhas, então, vocês vão perceber, são dois tons de verde, o verde musgo e o outro verde que eu fiz essa cor, né? Misturando alguns tons de verde. Veja como ficaram bonitas, tá? Um vasinho simples. Agora só falta eu passar o verniz em spray, já está furadinho, ó, prontinha para eu colocar minhas suculentas. E sem falar que ficou um vasinho bem resistente agora, tá? Muito resistente. Gostaram do resultado? Então, deixa o seu like para a gente, compartilha com outras pessoas para aproveitar aquele pote de sorvete que tem lá na sua casa, o pote de açaí, esse tipo de pote que é mais mole. E assim ele fica bem durinho, super simples, você vai ter que adquirir mais, é a termolina só, né? Que daí te permite molhar o desenho, né? O pote, aliás, o vaso, né? Que agora é um vaso, não é mais pote. Tá, gente? Muito obrigada, então, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.